No livro de Salmo 119, versículo 25, a palavra do Senhor diz A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Glória a Deus! Vemos nessa palavra que o rei Davi se encontrava numa profunda tristeza, podemos até dizer depressivo, quando disse que a sua alma estava apegada ao pó. E Davi era um homem muito abençoado. A Bíblia mostra que ele era um servo do Senhor segundo o coração de Deus. No entanto, o rei num certo momento de sua vida estava com seu coração extremamente aflito, angustiado, devido às situações negativas. E conosco não é diferente. Às vezes nós ficamos tristes, com o coração pesado diante de alguma diversidade que parece nunca ter fim. E às vezes, mesmo quando tudo está indo bem, de repente surge em nosso coração um sentimento de tristeza que não conseguimos entender o porquê disso. E na verdade, tais sentimentos são enviados ao nosso coração pelo próprio Satanás, que aproveita das adversidades para bombardear a nossa mente, até mesmo quando não existem situações de adversidades. Porém, o rei Davi orou ao Senhor e disse Vivifica-me segundo a tua palavra. Aleluia! E o verbo vivificar significa dar vida, animar ou manter o vigor. Somente a palavra de Deus tem poder para levantar alguém que esteja literalmente no fundo do poço. Precisamos entender que Jesus é a própria palavra de Deus. E por isso ele disse Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, versículo 10 E essa abundância é em todos os aspectos. Isso não quer dizer, meu irmão, que nunca mais sentiremos tristezas. Mas a palavra do Senhor tem poder para nos animar e nos fazer seguir adiante em meias lutas. Nada nesse universo tem poder para isso. Somente as promessas de Deus são poderosas para dar vida àquele que se encontra prostrado ou desanimado. Então, meu querido irmão, irmã, em todo o tempo devemos encher o nosso coração das palavras do Senhor. E de acordo com as situações, o Espírito de Deus irá nos lembrar de cada uma delas. Amém? Glória a Deus! Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa breve mensagem. Oh, meu Pai, alegra o nosso coração pelo poder que há nas Tuas promessas. Porque, Senhor, em todo o tempo o inimigo tenta nos desanimar diante das adversidades. E só poderemos vencer com a Tua poderosa mão sobre a nossa vida. Então, meu Pai, como disse Davi, Te pedimos. Aviva-nos, ó Deus, segundo as Tuas promessas. Porque nelas temos vida, salvação e tudo o que precisamos, Senhor. Oh, Pai amado, tem misericórdia de nós e preserva as nossas vidas até a Sua volta, meu Pai. Nos perdoa de todas as transgressões e já Te agradecemos. No nome precioso do Teu Filho amado e querido, Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus! Eu sou o Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarde Instrução e Vive. E se você gostou dessa mensagem, já deixa aí o seu like e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.